Fala galera, sabadão de planta no Mundo dos Discos, ó, começou Black Friday ontem e já vai me andar com o aniversário da loja até o final de dezembro, é muita oferta é 15% em luminária, é 20% em filtro hang-on, 20% em todos os discos da loja, detalhe, tá? 25 bomba de recalque, é muita oferta, fora umas especiais que vocês só vão ver quando vier na loja então vamos falar agora de planta que acabou de chegar, ó chinesinha a Ludivine cheia de sedidosa, eu vou jogar ela aqui dentro, pra ficar bonita então, ó, chinesinha corre que vem pouco, pessoal, só 5, das grandes na grandona, ó na grandona ó o que é que tem aqui, ó novidade potinho poemiantos cuba, somente 15 reais aqui, chega aqui e procura o potinho ó, plaquinha mista plaquinha mista, ele é o carismínima com micranteroides, 15 reais valesnelia espiralhos, equinodoro estenelo amano e valesnelia anana, 6 elódia e miriófilo verde, 100 reais hidrofilopolisperma, botana green, já vermelhinha já na forma imersa, 6 olha que coisa linda, ó sabombaia grande sabombaia mirinha, aquela crespa eterantra, olha só que coisa linda essa eterantra, como é que tá roxa coisa linda somente 6, pessoal qualquer uma delas, 6 musgo fresquinho 25 a placa de musgo a bola, ó, mó bolão se vai abrindo, ó vai crescendo, ó mó bolão de musgo não é pouca coisa não tá ludivígia glandulosa ludivígia red liminófilo acessiflora ambulha 6 reais coisa linda valesnelia giga, 6 olha o tamanho dessa amazonense só 12, pessoal linda ó, prosepiraca palustres tá grandona e higrófila corimbosa 6 reais agora, olha só que coisa linda isso aqui, pessoal goianense grande, ó dando flor e tudo, ó coisa linda somente 30 tá então vamos aproveitar até 6 horas eu tô aqui segunda-feira a loja não abre adianta suas compras ou volta na terça beleza? um abraço fui eu tô aqui eu tô aqui Obrigado.